Hoje o programa da Itamar, uma mulher de 30 anos, advogada que vai realizar um sonho, ela vai abrir um e-commerce e, é claro, vai comemorar numa grande festa. E eu vou ajudá-la a ficar lindíssima pra esse dia tão especial. Vamos conhecê-la? Tá aqui na Record e ela já deve estar chegando. Olha ela aí, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer. Oi, senta aqui, vamos conversar um pouco. Primeiro, parabéns, viu? Obrigada. Realizar, eu vou estar lá online comprando várias coisinhas. Por favor. Bom, vai ser uma festa, não é isso? Isso. Na loja que você tem de imóveis, você vai estar lançando o teu e-commerce. Isso. Vai ser de manhã ou vai ser à noite? À noite. À tardezinha pra noite. Tá. Aí eu pedi pra ela trazer uma foto de um look que ela gosta, que ela usa, um que ela odeia e um que ela tá pensando em ir pro evento. Esse é o que você usa normalmente? Básica. Uma calça tranquila, flare, com uma camisa, camiseta, do jeito que você tá. Isso. Você odeia. É, eu acho que quando você tá muito aqui embaixo, você tem que dar uma reduzida, tudo na medida. É, eu acho que você não gosta de justo, você não gosta quando tudo tá justo. Tudo justo, não. E curto, você gosta ou não? Quando tudo tá justo, eu prefiro mais longuinho pra ficar mais comportado. E esse é o que você tá pensando? É, adoro. Um look super diferente. Tá bom. Um vestidinho mais soltinho, pode estar com um casaquinho, pode fazer trio. Sim. Uma bota ou uma sandália, porque agora tá caô, né? Tá. Mudou o tempo. Totalmente. Então vamos pra uma loja? Vamos. Vamos lá, então. Eu tenho certeza que aqui a gente vai encontrar o que você precisa, tá? Sim. É o que a gente procura. Vai pegando aí o que você gosta. Tá bem. Lita, né? Vai provar também, mas não sei se é essa. Vai lá provar que eu te levo o resto. Pode vir, deixa eu ver como você ficou. Uma opção linda. Bem leve, bem clara, combina com o teu tom de pele e com o cabelo. É uma opção, uma calça pantalona, que é uma calça mais soltinha pro dia a dia. Bem confortável, você pode usar o teu salto, que você adora. E aí o legal é quando você deixa uma coisa mais jogadinha também, que é a blusa. Bem à vontade. Gostou? É uma opção. Opção de calça pro dia a dia. Você gosta de flare. Essa é uma pantalona que fica super chique. Essa é toda violão. Amei. Então tá bom, agora você vai odiar a roupa que você odeia. Tá bom. Então vai lá. É engraçado, elas vêm com uma cara já toda triste. Eu sei que você não gosta de roupa toda colada, não é vir mais perto de mim. Mas tá linda. O que eu fiz? Eu coloquei uma parca, que é esse casaco que dá um ar mais esportivo, pra quebrar essa coisa toda sexy e bem justa. Se você quiser também, você pode tirar depois, você pode amarrar, não tem problema. Mas é uma opção de usar a maneira. Aquele vestido bem justinho, que aqui no caso é um body com uma saia que eu coloquei, né? Você odeia. Você é linda. Tem um corpaço. Ou só simplesmente jogar, que daí já até te protege um pouquinho. Uma opção, tá? Agora o teu coquetel de lançamento. Gostou? É um vestido bem casual, é sexy, tem uma transparência, mas não é nada vulgar, nada amostra. Tem um brinco que faz uma coisa mais moderna. Você pode usar esse vestido também depois, onde você quiser. Gostou? Amei. Tá linda. Gostou, é linda. Vou deixar ela se desivindo aqui. Oi, Tamara, você ficou linda. Diva a Deusa. Espero que você arrasse o teu vestido, o sapato. Amei. Volta lá no e-commerce, tá? Ótimo. Comprou várias coisas. Gostou? Amei. Foi fácil, né? Você se inscreveu? Super. R7.com.br R7LUX. Você pode também, ó, vou animar te ajudar. A Geli é ótima. Ah, obrigada. Vem, vamos. Me conta, nesse dia vai ser todo mundo que já é cadastrado, que vai? Sim, vamos ter clientes novos também. Vamos. 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 Vamos.